Votuporanga declara guerra contra a Dengue. A associação comercial lança sistema de cupons eletrônicos. Saeb constrói dois postos profundos para garantir abastecimento de Votuporanga nos próximos 30 anos. No quadro Solidariedade vamos conhecer o trabalho da Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Valentim Gentil. Isso é muito mais agora no TV O Jornal edição de sábado. Olá, muito boa tarde para você. Hoje é sábado 12 de setembro de 2015. Começamos o TV O Jornal de hoje falando da Dengue. Foi realizada essa semana uma reunião para definir estratégias de combate à doença, mas tudo isso só será possível com a participação da população. O dia de mobilização contra a Dengue reuniu centenas de pessoas entre lideranças municipais, agentes de saúde e sociedade civil para um só objetivo, combater a doença. Na mesa de autoridades, além de quase todos os secretários municipais, também esteve presente o ex-deputado federal João Dado. O evento propôs um alerta à população para o que pode vir a ser enfrentado no município, sobretudo da possibilidade do aumento no número de casos de Dengue. Hoje nós estamos oficialmente tratando do dia da mobilização contra a Dengue. Nós com secretarias da saúde, secretarias da prefeitura municipal, o prefeito, nós tratamos de fazermos uma captação de resíduos sólidos que estão deixados no nosso quintal e isso vai acontecer gradativamente. O prefeito Júnior Marão mencionou cidades que passaram por epidemias grandes e sérias e se mostrou preocupado com a situação. Ele divulgou ações já definidas e colocadas em práticas dos últimos dias que visam o combate à doença em Votuporanga. Entre as atitudes já tomadas pelo executivo estão cidade limpa dos bairros com coleta de resíduos toda segunda e sexta-feira. Valor da multa dobrado para quem manter focos de proliferação do mosquito em casas e estabelecimentos. Autorizações judiciais para que a prefeitura realize limpeza em locais fechados e conscientização nas escolas por meio de parceria com a Secretaria Municipal da Educação. O principal objetivo é chamar a atenção de todas as áreas envolvidas, poder público, envolvimento de todas as secretarias para cada um fazer a sua parte. E junto com isso a importância da gente conscientizar a população que é o mais importante ela fazer a sua parte. O evento contou com palestras sobre a necessidade de políticas públicas que combatam o mosquito Aedes aegypti, bem como o panorama da doença no município e ações que estão sendo fomentadas para o controle do vetor. Nesse primeiro semestre nós não tivemos nenhum óbito, mas nós tivemos 1.235 casos positivos de dengue. De julho para cá até sexta passada, antes da chuva, nós tínhamos, quer dizer, de julho para cá, nós tínhamos 45 casos sem chover. Agora com a chuva a preocupação é muito maior. Nós vamos conhecer agora um local que vem contribuindo na melhoria da qualidade de vida de pessoas da terceira idade. O centro de convivência localizado no bairro Colinas oferece atividades que fortalecem o físico e emocional dessas pessoas. Idoso bem cuidado por aqui é coisa séria. Ando devagar porque já tive pressa Levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Eu nada sei O centro Dia do Idoso José Jacó Lopes foi inaugurado há três anos aqui no bairro Colinas e é um exemplo de promoção ao bem-estar e aos cuidados. 20 idosos permanecem na unidade, dividindo experiências com os amigos e ganhando independência. Os nossos idosos necessitam ter cuidados especiais, receber medicamento durante o dia, então eles ficam protegidos aqui porque as cuidadoras ministram a medicação, também eles fazem as cinco refeições aqui e no dia a dia tem as atividades. E uma das atividades desenvolvidas vai de encontro à qualidade de vida dos idosos. Com a instrução de um professor de educação física, eles exercitam o corpo. Com muita disposição, vencem seus próprios limites. O sabor das massas e das bacias É preciso amor para poder pulsar É preciso paz para poder sorrir É preciso a chuva para floreir A qualidade de vida para eles, na terceira idade, é fundamental, pois ajuda a combater diabetes, os hipertensos. Então, um pouco de movimento que faz já vai ajudar na vida, no cotidiano dela, entendeu? E o bem-estar deles também é prioridade do restante da equipe. Célia, por exemplo, é cuidadora no centro há três anos, desde a inauguração, e convive diariamente com cada idoso. Mais que um trabalho, é uma missão que ela faz com muita dedicação. Eu falo para eles, a gente é uma família, e a gente tem um amor por cada um incondicional. O amor que a gente tem por eles é muito grande. A gente se apega mesmo, porque tudo que a gente faz, a gente faz de coração. A gente trabalha, pelo trabalho, claro, a gente gosta do trabalho. E isso, trabalhar com o que a gente gosta, traz um bem muito grande, tanto para a gente quanto para eles. E essa rotina é cheia de atividades e de cuidados da dignidade e alegria aos idosos. E basta dar apenas uma chance, que eles mostram toda a gratidão pela atenção que recebem. Uma qualidade de vida bem melhor e a exposição também bem mais melhor. Animada? Animada, graças a Deus. A gente dança, a gente faz exercícios, mas é muito bom. Eu, para mim, foi muito bom esse exercício, graças a Deus. Um lugar que nem aqui não se encontra, de jeito nenhum. Aqui é muito bom. O que a senhora mais gosta? De tudo. Dos amigos, das brincadeiras, professor muito bom. Tudo, nós gostamos de tudo. Estou aqui há três anos. Eu acho muito bacana. Não é que eu não tenha onde ir, porque quando chega o verão, aí eu não venho, aí eu vou nadar, aí eu vou na piscina. Mas, fora disso, aqui é muito legal, a alimentação é boa, o tratamento das mulheres aqui é espetacular. E talvez todo o trabalho dos profissionais do local seja resumido em fazer valer essa frase na parede, de respeito às histórias de vida dessas pessoas experientes. Como diz a música, cada um de nós compõe a sua história e cada ser carrega em si o dom de ser capaz, de ser feliz. Neste mês, a Itamaraty, empresa responsável pelo transporte cidadão, programa implantado pela Prefeitura de Votoporanga, está completando dois anos. A concessão trouxe benefícios para quem depende do transporte coletivo diariamente. De acordo com a Secretaria de Trânsito, entre os principais benefícios estão a criação de novas rotas e horários e a renovação da frota. Em dois anos, mais de um milhão de passageiros utilizaram os serviços. Melhorou bastante, muito bom. Uso, toda vez que eu saio de casa, para voltar também. Melhorou muito. O horário, a linha, está boa, não está atrasando. Aí eu não tenho que reclamar, jeito nenhum. O programa Transporte Cidadão foi implantado desde 2011. Ao todo, o município tem dez linhas, nove urbanas e uma para cima, sim. E atende cerca de 40 mil usuários por mês. Quase 600 mil moradores utilizam o serviço por meio do programa Transporte Cidadão, que com uma ajuda da Prefeitura, diminui o valor do bilhete em 35%. São 40 mil pessoas que usufruem desse benefício, do qual a Prefeitura subsidia um real da passagem. E então, para o usuário, isso fica uma das passagens mais baratas do estado de São Paulo. O secretário falou também de como funcionam as linhas aos domingos e sobre o uso do cinto de segurança para os passageiros. Existe de segunda a segunda horários de ônibus que passam e cobrem a cidade inteira, em todos os bairros da cidade. Agora, a diferença é que durante a semana, de 45 e 45 minutos. No final de semana, de uma hora e meia em uma hora e meia. Com relação ao cinto de segurança, não há, o Código Brasileiro, no artigo 105, diz que não há a obrigatoriedade do cinto de segurança. Além dos projetos que já estão sendo implantados, como, por exemplo, a cobertura dos pontos de ônibus, vem mais novidades por aí. Nós vamos, então, ter cada carro da empresa terá o GPS. Então, qualquer local que você tiver com um celular, um dispositivo que você coloca no celular, você consegue localizar aonde está o seu ônibus e quanto tempo ele vai demorar para chegar no ponto que você está esperando. No quadro Solidariedade de hoje, vamos conhecer o trabalho realizado na Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Valentim Gentil. A entidade ajuda várias famílias a vencerem o drama causado por essa doença. Anjos Cor-de-Rosa. É por esse nome que esse grupo de voluntários de Valentim Gentil é chamado por famílias que passam pelas dificuldades causadas pelo câncer. Em meio a um caminho escuro e de incertezas, trazem apoio espiritual, físico e motivam para que os pacientes vençam a doença. E esse apoio tem sido fundamental para a família de Edna e Antônio, o conhecido Seu Toninho. Eles sentiram toda a importância do trabalho dos voluntários após ele ser diagnosticado com câncer há cinco anos. Eles ajudaram bastante com medicamento. Na época também a gente morava em uma casa que não tinha condições de morar porque ele estava transplantado. Eles providenciam a casa, os móveis e o alimento que nós também não tínhamos. E as visitas que eles faziam, porque sempre ele estava lá. Bastante animado, Seu Toninho se emociona ao falar do apoio que recebe. Onde eu vou, ele quase me carrega no colo. Então, não, é um bebezão na mão deles assim. Então, eu não tenho nem nem palavra para falar para eles, só agradecer. A Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Valentim Gentil existe há 11 anos. E surgiu da iniciativa de um grupo de amigos. Ao se reunirem para visitar pessoas doentes, perceberam que as necessidades eram bem maiores. O medicamento é muito caro, o alimento suplementar é muito caro. E daí vamos fazer um grupo, vamos aumentar, vamos convidar pessoas para participar com a gente. E aí fomos a Barretos e conseguimos ser filial de Barretos. Hoje o grupo conta com pessoas como o Seu Osmar. Ele conheceu as dores do câncer dentro de casa, após a esposa adoecer. O trabalho no grupo, para ele, é encarado como uma verdadeira missão. A gente já sabe, já sabe o que passou. Então, a gente vê os outros, o que a gente vai aconselhar? Vai aconselhar a ele que ele ergue a cabeça, porque a doença não é melhor do que nós, né? A entidade sobrevive por meio de campanhas que faz, como almoços e jantares. E é nessa hora que o envolvimento da comunidade faz toda a diferença. Qualquer evento que envolvesse o nome da VCC, o pessoal procura ajudar, assim, tanto que às vezes a gente pede algum alimento para fazer o jantar, como comprando ingresso. E esse trabalho é uma corrente do bem que só cresce. Isso porque quem é ajudado pela VCC sabe a importância de um apoio no momento de dificuldade e se dispõe a também estender a mão a quem precisa. É o caso de Sirlei, que conhece bem o lado de quem ajuda e de quem recebe. Após ser diagnosticada com câncer de mama há cinco anos, vestiu rosa, se uniu ao grupo e hoje atua como voluntária. Às vezes eu ajudo também, acompanho elas na visita, procuro fazer assim da minha forma que eu posso ajudar. Mesmo exemplo dá o seu Tuninho, que transmite sua experiência a outras pessoas com câncer, de que a vida é mais forte que a doença. Vai coisa acontecer amanhã, é amanhã, hoje é hoje. Passei pela doença, o médico falou que foi desenganado, um monte de coisa, mas não é também, tem outras plantas assim, né? Mas você crê, cada um tem um modo, eu crê no meu Deus e vou por aí. E assim, sempre com um sorriso e uma mão amiga, que a VCC de Valentim Gentil segue o seu trabalho. A recompensa, cada voluntário leva dentro de si. A recompensa é ver um paciente se recuperar, chegar lá e sentir a família bem. Mas assim, das histórias, todas o que fica mesmo é uma nova família que a gente vai ganhando. É gente se visitando, é uma pessoa precisando de ajuda e você podendo ajudar. E agora é hora de sabermos como fica o tempo aqui em Votuporanga. A estudante de jornalismo, Stephanie Barbará, é quem nos traz as informações. A chuva enfraquece no final de semana, mas a presença de um ar polar vai manter a temperatura mais baixa. Na capital paulista, neste domingo, pode chover durante o dia e os termômetros registram mínima de 12 graus. Em São José do Rio Preto, a previsão é de que a chuva dê uma trégua neste domingo. A máxima não ultrapassa os 27 graus. E em Votuporanga e toda a região, neste domingo, a chuva também dá uma trégua, mas o céu continua nublado. Os termômetros vão variar entre 16 e 29 graus. Obrigado, Stephanie. E você vai ver a seguir. A Associação Comercial de Votuporanga lança sistema de cupom eletrônico. Saeve Ambiental constrói novos postos profundos na cidade para garantir abastecimento da população nas próximas décadas. Em tempo de crise, consumidores mudam de artes na hora das compras. Está feio, rapaz. O negócio está feio. A gente aposentado com o salário mínimo não é fácil, não. Isso e muito mais, já já após o intervalo. A Associação Comercial de Votuporanga lançou esta semana o sistema de cupons eletrônicos. A próxima campanha a adotar este tipo de cupom é a do Dia das Crianças, que vai sortear uma viagem para a Disney com acompanhante. O cupom eletrônico dispensa aqueles velhos modelos que vinham sendo adotados até então. A partir de agora, o preenchimento dos cupons passa a ser automático. E o objetivo é facilitar na hora da compra, tanto para os lojistas quanto para os clientes do comércio. Esse consumidor pode ir em várias lojas, consumir nas lojas participantes da promoção. E o consumidor, o lojista, apenas vai digitar CPF e valor. Depois, com calma, em casa, no trabalho, através de um celular, de um tablet, o consumidor vai ter acesso ao sistema através do site da Associação Comercial, que é www.acvnet.com.br. Através do site ele vai se inscrever, se cadastrar. Esse método já será adotado na próxima campanha. Vai ser uma viagem para a Disney, agora a promoção do Dia das Crianças, Disney, aí vou eu. A Associação Comercial estará sorteando uma passagem para a Disney com o direito ao acompanhante. A Saeve Ambiental está construindo dois pós-profundos em Votuporanga. A medida deve garantir o abastecimento de água na cidade nos próximos 30 anos. Em breve, esse terreno próximo ao bairro dos comerciários terá água brotando do solo. Aqui será construído um dos dois novos poços profundos. A água será retirada do conhecido aquífero Guarani. Duas grandes estruturas de perfuração foram montadas, na região noroeste e sudeste da cidade. Grandes brocas como essa são utilizadas para ir fundo na terra. O ritmo de perfuração é de aproximadamente 10 metros por dia. E desde o início dos trabalhos, a empresa já atingiu 290 metros. A profundidade do Serra Geral, que é o basalto, para pegar o Guarani é 1.150 metros e depois mais 250 metros no Guarani, né? Que vamos atingir 1.400 metros. O valor estimado do investimento é de R$ 22.974.000,00, destinado à ampliação do sistema de abastecimento de água e interligação com sistemas existentes, que beneficiará toda a cidade. A capacidade de produção de água para cada sistema será de 450 metros cúbicos. Ele vai resolver definitivamente a falta, a necessidade de água para Votoporanga, no mínimo aí pelos próximos 30 anos. E esses dois novos poços, eles vão atender a cidade toda, porque vai ser um sistema interligado. E alternativas para o fornecimento de água, vem de encontro ao aumento da população e do consumo no município. Foram construídas mil novas casas nos últimos quatro anos. E mais duas mil estão previstas para os próximos quatro anos. Para se ter uma ideia, há cinco anos o consumo diário de água em Votoporanga era de 17 milhões de litros. E hoje chega a 24 milhões de litros. No período em que os poços continuam os mesmos, o consumo aumentou em 7 milhões de litros por dia. Se a gente viesse no crescente que vinha até 2013, hoje nós estaríamos com falta de água na cidade. Em tempos de crise, os consumidores estão mudando seus hábitos na hora de ir às compras. É o que revela uma pesquisa da Associação Paulista de Supermercados, a APAS. Planejamento. Essa é a palavra de ordem na casa da Silvana. Antes de ir ao supermercado, tudo é colocado na lista. Daí só compra mesmo o que é realmente necessário. Vai um dia por causa da promoção da carne, outro dia da verdura. Geralmente eu faço compra uma vez por semana. Eu procuro pegar as promoções que tem. É Silvana, e você não está sozinha não. Fazer compras agora precisa de mais tempo. Nada de ir correndo no supermercado. Porque a saída para muitas donas de casa é olhar e comparar bem os preços e os produtos. Vou tentar comprar um pouco, né? Porque não dá para comprar de tudo não. Só o básico ainda, olha lá. Tem que pesquisar bastante. E pesquisar. E eu estou aqui já faz um tempinho espiando que eu vou pegar. Tá feio, rapaz. O negócio tá feio, viu? A gente aposentada com o salário mínimo não é fácil, não. E tudo isso só está acontecendo por conta de alguns fatores, como a alta do dólar e o reajuste nas contas de energia. Tudo isso pese muito no bolso e não tem jeito. Os preços chegam lá nas alturas. Quem já foi no supermercado percebeu que está cada vez mais difícil encher o carrinho. Mas é preciso comprar. E o comportamento do consumidor precisou mudar por conta da inflação. A pesquisa da Associação Paulista de Supermercados apontou algumas dessas mudanças. Hoje, o consumidor tem pesquisado cada vez mais e, algumas vezes, optado pelo atacado. Ao comprar um produto, leva em consideração o custo-benefício e não mais a questão da marca. Leva, por exemplo, aquelas embalagens que oferecem mais produtos e preços menores. Outra mudança também é na questão da compra. Muitas donas de casa iam uma vez por mês ao supermercado. Agora, elas vão uma vez por semana ou aproveitam dias pontuais, quando tem alguma promoção. E alguns produtos também deixaram de ser levados. A preferência agora é pelo básico mesmo. Está acontecendo uma mudança muito grande por parte do consumidor em deixar a marca líder para optar pelo segundo produto, por produtos mais baratos. E, por outra parte, a indústria também tem mudado, estimulado, tentando aumentar o seu volume ou mantendo o seu volume com embalagens maiores. Às vezes, o consumidor hoje vai chegar no supermercado provocando. Existiu o sabão em pó de 1 kg, hoje existe o sabão em pó de 2 kg ou até 3 kg agora. Então, às vezes, se o consumidor fizer a conta, ali ele acaba economizando 10%, 5%. Então, é um estímulo que a indústria tem tentado provocar. Em todo o estado, o Renato garante que os supermercadistas têm buscado algumas maneiras para segurar a inflação. O grande exercício nosso do setor é tentar segurar a inflação. Esse ano está praticamente impossível isso, porque nós estamos vindo com alto índice de custos aumentando. O campeão disso daí é a energia elétrica. Ele deu uma repercussão de uns 110% de aumento na nossa conta versus o ano passado. Então, nós estamos aí substituindo alguns equipamentos, ou o setor vem substituindo equipamentos, geladeiras abertas, fechadas, para tentar minimizar essa despesa, que hoje ela passou a ser a segunda, perdendo para a folha de pagamento, ou às vezes até para o aluguel, sendo a terceira. Enquanto o cenário não muda, o jeito mesmo é pesquisar. Agora é mais promoções mesmo, alternativas. É difícil e é difícil. Você vê que com 100 reais você leva na mão. E para não comprar carne, nada. É só o básico mesmo. É um óleo, um arroz, um feijãozinho, dá, olha lá. E agora vamos saber o que foi destaque essa semana na nossa região. Stephanie, é com você. Olá, Danilo. Um caso intrigante de morte de animais foi registrado no domingo em Rio Preto. De um grupo de 17 mulas que faziam parte de uma cavalgada, três morreram praticamente ao mesmo tempo e sem motivo aparente. Segundo os donos, a morte foi muito rápida. A Polícia Ambiental vai investigar o que aconteceu. Um agente da penitenciária de Rio Preto flagrou um detento falando ao celular nesta quarta-feira em um dos alojamentos usados como dormitórios pelos presos. O mais curioso é que durante as buscas o preso entregou três aparelhos. Ele confessou que usava celulares para se comunicar com pessoas de fora do presídio. A secretaria da administração da penitenciária disse que vai apurar o caso. Duas mil caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos por policiais militares na quinta-feira em Birigui. Além dos cigarros, foram apreendidos também cerca de 10 mil reais em dinheiro, que, segundo a polícia, os homens teriam recebido para transportar a carga. Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados à cadeia de Penápolis. A administração da Santa Casa de Santa Fé do Sul suspendeu na quarta-feira o atendimento médico realizado pelo SUS, depois que os profissionais da saúde paralisaram as atividades. Os médicos alegam que receberam apenas 40% dos frontões feitos de janeiro até agora. O hospital informou que o governo do estado não repassou o dinheiro que era esperado do convênio e que irá tentar o acordo com a Prefeitura e o Ministério da Saúde para retomar o atendimento. Essas são as notícias que ganharam destaque nesta semana aqui na região. Para você, uma ótima tarde e um bom final de semana. A Prefeitura de Votoporanga e a Uniferv, o Centro Universitário, firmaram na última terça-feira uma parceria para viabilizar o levantamento do inventário do Parque de Iluminação da Cidade. O trabalho será feito por docentes e alunos do curso de Engenharia Elétrica da instituição. Para sabermos como isso vai acontecer na prática, está aqui em nosso estúdio o coordenador do curso, o professor Nelson Assunção. Primeiramente, professor, muito obrigado pela sua presença aqui no TV O Jornal. Como é que será realizado na prática e qual será o primeiro passo desse trabalho? Na verdade, na prática os alunos vão fazer o levantamento físico dos equipamentos. Todos eles vão à rua, a campo, para contar realmente as luminárias, verificar o modelo, o tipo, as condições de instalação, para depois a gente poder fazer uma tabulação e um cadastro desses equipamentos todos. E qual que é a previsão para que esse trabalho seja acabado? Na verdade, a gente tem uma estimativa de seis meses. A nossa projeção é caso os trabalhos fiquem um pouquinho mais demorados, é introduzir mais alunos para poder fazer esse trabalho com mais rapidez. O que ganha o município, o que ganha a população com isso que vai ser feito? O município vai ganhar com um cadastro mais apurado dos equipamentos que tem no sistema de iluminação. A população, juntamente com esse projeto que nós estamos desenvolvendo, vai ganhar também um sistema de apontamento de defeitos no sistema de iluminação com mais rapidez. E com isso a gente pode ajudar, auxiliar na manutenção do equipamento, dando um aporte mais rápido para consertos, lâmpadas trocadas e tudo mais. E os alunos, o que ganham? Quais são os benefícios que isso vai trazer para eles? Bom, os alunos vão ganhar em experiência, logicamente, porque isso também vai valer parte de estágio para eles, né? E um contato maior com os equipamentos, com os procedimentos de engenharia, que na verdade, lá depois da formatura, eles vão precisar ter mais apurado. Então, é uma ferramenta legal que a universidade está começando a desenvolver para poder os alunos terem uma penetração maior no ramo de atividades deles. E a prefeitura vem sempre ajudar a gente nesse quesito. E essa também é uma experiência nova para os professores. Sim, lógico. Existe um grupo de coordenadores do projeto que vão fazer, junto com os alunos, o monitoramento desse trabalho. Então, todo mundo ganha. A prefeitura, a Unifev, os alunos, a comunidade, é um negócio que vai vir para valer, para ajudar todo mundo. Enfim, então teremos aí uma cidade com iluminação de mais qualidade, mais iluminada, mais econômica também. Sim, na verdade, esse projeto é a longo prazo, porque ele vai ajudar a prefeitura a tomar ações para que ela possa melhorar o parque de iluminação da cidade. Então, tudo isso vem em um contexto a longo prazo para poder servir como ferramenta de tomada de decisão. E também é um privilégio para a Botuporanga, para a população, já que não são todas as cidades que têm um centro universitário que faz a parceria com a prefeitura. Quer dizer, isso vai fazer o diferencial. É verdade, sabe? A gente tem que aproveitar toda a oportunidade que tem. Inclusive, nós também vamos voltar a uma situação para prestar esse serviço a outros municípios. Esse é um projeto piloto que a gente está fazendo aqui em Botuporanga. Espero que dê bons frutos para todo mundo, para a universidade, para a prefeitura e para os municípios, principalmente. Tá certo. Professor, mais uma vez, obrigado pela sua presença e boa sorte nesse trabalho. Muito obrigado, agradeço. Obrigado. E o TV, o Jornal Edição de Sábado, fica por aqui. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia, um excelente final de semana e até sábado que vem. E o TV, o Jornal Edição de Sábado, fica por aqui. E o TV, o Jornal Edição de Sábado, fica por aqui. E o TV, o Jornal Edição de Sábado, fica por aqui. E o TV, o Jornal Edição de Sábado, fica por aqui. E o TV, o Jornal Edição de Sábado, fica por aqui.